Fala pessoal beleza vídeozinho rápido tanto pela turma de TI quanto pelo Hub Tecnologia Negócio só para mostrar para vocês que estamos em 2023 e valeu muito a espera para quem passou por 2021 e 2020 2021 sabe que esse quad cast estava vendido a quase mil reais tá e não barateava de jeito nenhum final de 2022 ele começou a cair caiu bem na pichal você viu na terabyte você vê ele por 650 659 tá 699 no cabum vendido pelo próprio cabum e a versão dele RGB tá 799 olha só e o quad cast aqui ó USB LED tal 789 10 reais mais barato na terabyte shop na pichal tá o mesmo preço do cabum então pessoal como vocês podem ver aí valeu a pena esperar para quem não comprou como eu e agora tá com bons preços é ver em qual site comprar eu tenho meu gravadorzinho zoom h1n só que eu tô preguiçoso tô sem tempo para tirar o melhor de qualidade dele mas eu vou ver direitinho talvez eu tenha mais tempo aí espero que você tenha gostado do vídeozinho rápido só para mostrar para vocês como o HyperX o caramba deu branco aqui o quad cast ficou super barato aí desde o final de 2022 para cá com precinho camarada valeu falou e até a próxima